Incrível que pareça, o Arnaldo Nisquier, à época, que tinha um programa chamado Debate a Manchete, foi contra, porque achava que a informática era algo assim muito estéreo, sem possibilidade de ter ibope qualquer, sei lá, meio ponto, um ponto, não sei o quê. E acabei vindo em São Paulo para fazer alguma coisa para a revista, alguma reposta. Ah, agora me lembro, o lançamento do CD, que primeiro foi da Philips. A Philips é que lançou o CD junto com a Sônia. Ah, por volta de 82. É, é. E a partir daí, eu vim na perspectiva de mercado, nós bolamos um programa de televisão chamado TV Informática. Propus a Bandeirantes, o Samir Rajouk e o Johnny Saad, acharam a ideia muito boa, o Guga, irmão do Boni também, ele era produtor na época, né? E fizemos então um programa piloto. E eu não ia ser o apresentador, a bem da verdade, né? Eu estava produzindo e comercializando. Mas os dois apresentadores que nós tínhamos, que eram jornalistas profissionais da área de informática, a produção à época achou que eles muito duros na cadeira, com pouca versatilidade. Ou seja, tá, 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 tipo Nacife, assim. Muito metódicos, muito cientistas, né? Depois de duas, três tentativas que a gente viu, eu falo, a coisa tá difícil, isso não vai chegar pro povo, né? Aí eu fui chamar a atenção, falei, pô, senta na cadeira e esquece, ó, como eu tô aqui, ó, à vontade com você. Ele falou, ó, tá aí o apresentador. Eu falei, eu não. Não, não dá mais, não. É você, cara. Você tem um carisma que a gente quer. Você tem extroversão. Você tem espontaneidade. E eu passei a ser o apresentador de programa televisão, por acaso. Então, é uma história muito interessante. Aí fiquei dois anos no SBT, depois fui, perdão, perdão, bandeirão, e depois fui pro SBT. E depois fui, perdão, 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 perdão.